Como é que estava falando a história aqui? Acabando de descobrir que o Simão bebeu leite de jumento, rapaz. Simão já bebeu leite de jumento. Acabei de descobrir o dia. E leite de jumento o quê? Vem aqui, mãe. Vem aqui, rapaz. E jumento. Jumento, porra, no outro. Para remédio, não tem nada. Para remédio. Rapaz, assim, ó. É mentira. É leite de jumento, Marcos? E é o quê? Jumento é jumento, é macho. Ela estava falando da febre, é jumento. Não é jumento, Marcos. Entendeu? Eu falei de jumento ou jumenta? Pronto, Marcos. Vanda aqui, Marcos. Ninguém precisa saber de nada de cem, não, Marcos. Antigamente. Não sei quantos anos, Marcos. Apareceu uma tosse aqui. Aqui, quem é da minha época, todo mundo aqui sabe. Quem é do nordeste. Apareceu uma tosse. Da época de Simão. O que eu tenho feito aqui? Apareceu. Apareceu. Apareceu uma tosse. O pessoal chamava tosse brava, tosse comprida. E o remédio era leite de jumenta. Mas você disse que, Simão, deveu coisa de jumenta? Não! Bebeu nada de jumentão. A história feia da miséria. Eu não bebi nada de nada de jumentão. Simão, mas tudo veio da jumenta e tudo veio da jumenta. Eu não sei, não. Não. Eu era criança e eu ia lá saber. Eu não sei se era de jumentão, não. Mas cuidava, ele não sabia porque agora não ia perguntar. Não ia saber que era de jumentão que era. Fica uma coisa de jumentão aí no seu jumentão. Então, se tu não sabia de que era o leite, pode ter cedido o leite também. Não, não. Eu não bebi leite de jumentão. Eu não bebi. Jumento da leite. 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 Jumento da leite não. Mas o jumento se tu chupar um pouquinho. Por que? Tu acha o pó? Aí tu acha o pó. Eu bebi. Eu não bebi. Eu bebi leite de jumento, mas era para remédio. Porque tinha uma doença que diz que o remédio era o leite da jumenta. E os irmãos que bebeu foram de jumento. Que eu bebi leite de jumento? Rapaz, amor. História feia na... 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 Mas de jumenta. Jumenta que tu bebeu? Eu não sei se era de jumenta, não. E ela disse que agora... E eu sei lá. Agora porque está gravando, a gente não quer falar. Senão não sei se era de jumento. Mas quem deu essa troca? Ela não deu essa troca? Dei. Acabou o seu tema aqui. Vem, 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 vem. Um, dois e três. Chupa, jumenta. Chupa, jumenta. Volta aqui. Volta aqui. Ei, ei, Francisco. Vem aqui. Volta aqui. Simão, brinca. Relaxa, Simão. Relaxa, Simão. Ô, gente. Como é que a gente está fazendo as históricas acontecendo? E o que era o remédio? Fala para você aí que negócio, olha. Rapaz. Lento de jumenta, beleza. Simão foi o meu leito de jumenta ou de jumenta, não sei o que foi. Mas, chupa cabra. Jumenta. Jumenta. Não foi jumentão. Ei, Francisco. Ei. Chupa cabra. Existe chupa cabra? Velho, acho que existe. Diz que existe. Já viu chupa cabra que tu? Ah, não sei. Não, é um bicho que põe dentro do bicho, ou é uma pessoa que chupa uma cabra? Como é? Acho que não. É uma lenda de um bicho. É uma lenda de um bicho? É uma lenda de um bicho? É, sim. Mas tem gente que chupou até bode, né? Acho que tem gente. Será que tem gente que chupa de bode? Tinha houve de bode, eu acho que é. Se tem gente que chupa cabra, não vai querer chupar do bode também. Já pensou o cabra aí, assim, um cabra aí com currala, assim, um caminhão ali, os peitos da raça, da cabra, e mamãe foi na corrêa do bode? Sem saber. Aí o cabra não se arrebenta por aqui. Mas só cedo de um metro apareceu aí, bicho. E o que foi? E o cabra ia ficar com o meu nome da um bode? Chupa bode? Chupa bode? Chupa bode é tua mãe. E o que foi? Você tá desconfiado? E o que foi, irmão? O que foi? O chupão era correndo bode. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, meu irmão. Não era doido de nada não. Você tá perguntando. Você tá perguntando. Pode ser bicho. Vem jogando verde. É parido aqui. Se incomodou por quê? Chupa bode. Chupa cabra. Acabou foi na corrêa do bode. Acabou na corrêa do bode foi tua mãe. Então aconteceu contigo? Aconteceu. O que foi? Vocês estão jogando verde aí. Vocês sabem da história. Vocês sabem da história. Poxa. É agora mesmo. Jogando verde. Jogando verde. Jogando verde. Ei. Mas você tem que ir. Mas você tem que ir. Mas você tem que ir. Não, não, não. 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 Minha mãe o que é? Olha aí, meu irmão. Tá vendo? Tá vendo? Boa. Boa jeito. Ah, por isso que você estava dizendo que Simão o negócio do jumento com o Simão era tudo boto. Foi? Simão foi um jumento com o boto. Que jumento o quê? Ei. Rapaz, vai sair de volta. É tua mãe arrumada. Chupa bote. Um, dois, três. Chupa bote. Chupa bote. Não, não. Não, não. Chupa bote. Ei, ei. Ei. Ei, ei, ei. Prancito. 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 Vem aqui, Prancito. 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 Que bicho porra. Que bicho porra. Ei, derraba no portão. Derraba no portão. Derraba no portão. Derraba no portão. Oxê. Derraba até o portão, doido. Sai do peré, mano. Ei, ei. Ei, para aí, para aí, para aí, para você ver. Espera aí. Que erro, rapaz. Vem aqui. Foi. Vamos explicar para o pessoal aqui que o pessoal está vendo aí. Espera, rapaz. Derraba o portão. Eu não derrubei nada, não. Para a casa do portão, para. É o seguinte, ó. Eu não vou ajeitar porqueria nenhuma, não. Não, é o seguinte. Vai aqui. Vamos explicar para o pessoal aqui o que está sendo. Não. Para quem não está entendendo aí, ó. Ele, quando era criancinha, ia... Fala aí tu. Ia para o curralo, mas o pai dele... Não, quando era criancinha não. Quando era menor. Quando era menor, aí... Por por de o que? É muito ruim. Gostava de mamar dos peitados. Da cabra. Da cabra. Aí, quando o pai dele veio ao lado, ele estava mamando na chubata do bode. Não, não. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Estava confundindo. Estava confundindo. Estava confundindo. Estava confundindo. E aí, se tem chupa cabra, tem mamado. Mamado de bode. Estou falando o que? Eu falei o que? Mas o que foi que eu falei? Mas mamado de que? Descobrimos uma escorra boa hoje, olha. Nós estava com um negócio de jumento. O negócio de jumento queima. Descobrimos uma escorra boa. Pronto. O negócio de jumento. Não, não, não. Para o escuro. Para o escuro, para o escuro. Não, para, para. Pera aí, rapaz, pera aí, rapaz. Eu estou brincando, rapaz. Pera aí. Alho. Você bateu no nariz? Foi bem refeito no bode. Não, não. É assim, irmão. É assim, irmão. É o que? Eu estou falando nada? Mamado de bode. O que é? Um outro que eu pergunto é assim, irmão. Leite de jumenta. Tu que é um cara que bebe leite de jumenta e já bebeu. É doce ou é salgado? Eu não sei nada não, rapaz. Sai daqui. Filho, segura aí. Não, uma zoeira que já descobriu isso não. Vai lá no Instagram dele. Pergunta para ele. Segura aí. Vai lá no Instagram dele. É doce ou é salgado? Bota nos comentários aí também. Sem falar do outro chupão. Tá, tá, tá. Sente para casa. Cadê Brutinho? Cadê? Cadê? Cadê Brutinho? Cadê Brutinho, irmão? Ah. Poxa, já estava correndo. Vai lá no salgado. Meu pai arrumar. Vai que mal. Bora. Rapaz, rapaz. Leite de bota é doce ou é salgado, hein, mano? Que coisa deve saber. Mas que mamar do bota foi tudo, rapaz? Se pergunta para a mãe. Rapaz, que foi a corrente do bota. Olha. Que foi a corrente do bota foi com a mãe. Olha, rapaz. Rapaz, é só brincadeira, rapaz. Que brincadeira o que, rapaz? Porque se vai acontecer, o compadre não vai ficar zangadinho assim, não, rapaz. Que abor, rapaz. Se mal bebeu um beijo de um metro também, rapaz. A barulha do meu correio de bota foi com a tua mãe. Tua mãe. Acabou, não está deixando mais nem para quem enganchar. É, aconteceu mesmo, galera. É isso aí, ó. Deixa o like. Vai lá no Instagram dele chamar ele de chupa bota. Que foi mal de bebedouro. Se me chamar de chupa bota, o que arrumo? Estou chamando de chupa bota. Olha, rapaz. Simão. Queria que eu peguei lá. Não, não queria saber mais. Barra tosse, Simão. Barra tosse. Barra tosse. Olha a cara de Simão, o negócio dele, né? Simão, barra tosse. Chega a hora do Simão, ele sai correndo. Faca não é os outros, ele é bom. Mas na hora dele, ele sai correndo. Simão. Eu estou morrendo com a sua colácia. Faria, faria. Não, Simão. Eu estou morrendo com a sua colácia. Agora eu peguei. Olha isso. Não, uma correla, outra correla. O que é que eu tenho a fazer com ela? Simão, eu entendo uma coisa. Não, Simão. Simão, escuta aí. Sério, é a voz dela. Vem aqui. Mãe está te chamando, vem aqui. Não, mãe. Passa aqui. Vem aqui, rapaz. Vem aqui, rapaz. Vem ligeirinho. Olha isso. Simão, vem. Simão, vem. Vai! Solta a minha mão, eu vou ver que estou usando ela. Simão, vem. Olha, o que é que eu te fiz, te peço? Olha o cheiro! Simão, vem aqui. Não, não. Será, rapaz? É só a pergunta que eu vou fazer. É desse negócio que te aumenta, não. O que? Simão! Simão? Simão? Simão! Simão! Ei! Ei! Sem confusão! Sem confusão! Calma o confusão! Ei! Simão! Vem aqui! Tu é em França! O que é que eu tenho na minha roupa? Simão! 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 Espera aí! Simão! Espera aí! Simão! O que é que tu quer? O que é? A tosse vai a brava! A tosse vai a catarro ou não? Pergunta a tua mãe! Ela disse que teve também?